Ao chegar ao Grupo Norte de Comunicação, Eduardo Braga foi recebido pelo diretor de jornalismo Ivan Nascimento. Em seguida, o candidato ao governo do Estado pelo MDB participou do programa Agora. No primeiro bloco, ele defendeu o setor primário como prioridade, caso eleito neste segundo turno. Garantir investimentos nas nossas estradas vicinais e, ao mesmo tempo, garantir preço mínimo e garantia de compra do setor primário. Da TV Norte e Amazonas, Braga seguiu para a rádio Mais Brasil News Manaus e participou da segunda rodada de entrevistas. Durante o programa, o candidato falou sobre temas como educação, segurança, economia e defendeu a construção de mais hospitais na capital e no interior. Teremos que fazer em Manaus três hospitais e duas maternidades. No interior, nós vamos revitalizar os nossos hospitais e vamos construir hospitais regionais. Eduardo Braga nasceu em Belém, tem 61 anos e atualmente é senador pelo Estado. Ele já foi governador duas vezes nos anos de 2003 e 2010 e prefeito de Manaus em 1994. Esta é a sexta vez que o candidato disputa o governo do Amazonas. Há poucos dias do segundo turno, Braga falou da expectativa para o resultado. Para crescer, tem que mudar, gerar emprego, gerar desenvolvimento, enfrentar a fome, enfrentar a falta de segurança e garantir uma educação de qualidade para o povo amazonense.